A Mãe do Gazi Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estou aqui agora reiniciando a nossa série do jogo Dying Light juntamente com o nosso amigo Walter, tudo bem Walter? Tudo bem Agarbi, boa noite Boa noite E aqui pessoal, estamos jogando na zona do pesadelo, tá? Então a dificuldade de pesadelo na verdade Então o Walter já me deu uma dica aqui Se eu for aqui, eu consigo pegar No estoque, eu já consigo pegar um traje para mim De algum que eu já tinha desbloqueado Tem um monte de traje bacana aqui Não, esse chifrudo aqui eu não vou pegar não Não, tem um aqui com um chifre O Marcos está falando que agora tem PC Que bacana Marcos Agora tem bastante opção aí Para você se conectar com a gente E jogar Eu coloquei aqui um traje de xerife Que é só para ficar diferente mesmo do teu Ele está todo iluminado aqui o Walter E eu estou com o traje de xerife E vamos que vamos Walter Estou aqui então Ainda estou me reacostumando com os controles Nossa É, a gente vai jogando e vai Vai relembrando aí Os controles Isso Então está ali Tem um baúzinho aqui Se você quiser pegar Apareceu ali a primeira missão E para mim não apareceu não Eu acho que o loot só é para você Não, acho que não Deve ser porque não tem nada mesmo Então vamos lá Oba, novo nível de força Aqui tinha álcool Para mim não apareceu nada Eu não curti álcool, né? Não, estou fora Mas um remédio gelado assim Eu sei que é importante De vez em quando Aqui vai ser legal para a gente Para a gente aí Fabricar, né? Produzir kits médicos Eita, me dei mal aqui, cara Você conseguiu pular o Não, você conseguiu pular o Zumbi, eu não consegui não Mas aí eu já peguei aqui Uma barra de cereal Eu fui tentar te seguir Mas vamos lá, vamos Cheguei Peraí, deixa eu Deixa eu olhar Dá uma olhada aqui Se eu posso Se eu posso fabricar Projetos Arco do Ranger Você tem esse arco do Ranger? Dos projetos? Deixa eu ver se eu tenho Projetos Cortador de doces Engraçado E tem aqui, ó Não, não tem o arco do Ranger Tem um monte de projeto aqui Mas o arco do Ranger Eu não tenho Ele é muito bom Ele utiliza quatro tipos de De flecha Vê, ó Eu dropei um aí Um arco? Sim Ah, pra mim apareceu O inventário cheio Deixa eu Dropar aqui essa É a quebra que Transforma-se em recurso Pra você Utilizar depois Pronto, quebrei Peguei o arco do Ranger O Marcos tá falando aqui Que esse jogo Podia ser em terceira pessoa Que comprou no Xbox Mas nunca jogou Olha, eu recomendo Viu, Marcos Você jogar Que é um dos melhores jogos De zumbi Que eu já joguei Concordo Eu comecei a gostar De jogo de zumbi Pelo Dying Light Eu me arrisco A dizer isso aí Então, nesse caso Você jogou primeiro Que o Do que O State Ou não? Joguei Primeiro eu joguei O Dying Light E depois joguei State Eu também fiz esse caminho Né Bom, agora o meu arco Já tá Com uma flecha Pelo menos Cinco flechas Na verdade Bom, tô pronto Quando quiser Ir pra missão lá Vou tentar seguir Aqui o Walter A gente vai até o Spike Isso Eu tô sentindo Uma leve dificuldade No seguinte Você tá indo na frente Né? Sim Então, os zumbis Que aparecem Primeiro Eles aparecem E aí você passa Por eles E aí como eu tô Indo atrás Aí normalmente Eles já estão É... Em alerta, né? Isso Aí eles vão pra... Se você quiser ir na frente Passa Vai na frente Não, não Pode ir Pode ir de boa Aí Eu vou Vou te seguindo Mesmo Aí tem um marcador Mostrando o caminho Isso Aqui pessoal Tô jogando junto com o Walter O Walter Tá de anfitrião Teoricamente Teoricamente era pra eu estar ajudando ele Mas na prática É ele que vai me ajudar aqui Porque O cara joga muito esse jogo A gente se ajuda aí Aqui no início Tem que ter muito cuidado Pra não levar dano É de queda Que nem eu levei agora? Você acabou de falar Eu acabei de cair Impressionante Agora uma coisa Desse jogo aqui É a movimentação Ela é incrível Nossa O Marcos deve estar morrendo de rir agora Porque foi... Foi... Não foi combinado pessoal Ele acabou de falar Eu caí Você pegou esse projeto Que tá em cima do caminhão? Não Peguei não Aqui em cima? Sim Aqui tá um projetozinho Ah Tem um projeto aqui Modo No Zaquigalca Não tinha pego não Obrigado por avisar No meu primeiro vídeo Eu mostrei pra pessoal Como é que eles fazem farm No prólogo E é interessante Porque no prólogo Você não tem tantos zumbis Sim Se você der de cara Com o volátil Coloque a laterna Na cara dele Ou leve pra uma armadilha E acione o controle Entendeu? Entendido Nossa Essa primeira missão É um tutorial Muito bacana Agora há uma notícia Apesar do seu esforço A missão do Bracken falhou Caralho Ele tá bem? Ótimo Agora você precisa voltar Para a torre Jade chamou todos os sentinelas E você está incluído Olha aí Fomos promovidos A sentinela Bom Ganhei pontos Eu também De sobrevivente Eu posso colocar mochileiro Ou energéticos Ou segurar Você aumenta o seu inventário É Pode segurar E colocar depois É Assim Mochileiro é É útil Pessoal Lembrando que Quando a gente pula Nessas vans Não leva dano Tem que pegar uma Aperilidade Para subir Tipo Essa parede ali Ó É Mas engraçado É Isso que eu ia falar Tem que vir aqui Toda vez Eu Me perco Aqui Já vou aproveitar E pegar os itens Aqui Ó Para mim já ativou A missão aí Para você Crane falando Seu relatório Possível reunião Com o líder da torre Daqui a pouco Compreendido Confirme a identidade dele E nos contate Assim que possível Ó Acho que era Apenas isso Só Já tem um viral Aqui Para encher o saco Já chegou Ó Mas aqui Tem esses Esses pregos Aqui ó Que a gente chuta Ele para o prego Eita Me atacou por trás Aqui Dois virais Na verdade Mas aí Tem esse lance Aqui dos pregos Aqui ó Pessoal A gente chuta Ele em cima Do prego Ele morre Quando eu faço O loot Do corpo Você consegue Fazer loot Também Ou não Sim Ah beleza Senão eu estaria Pegando teu loot Aqui Dá para falar com o intendente Porque virou o dia Sim Você pode pegar Kit médico Com ele E outros itens Até Às vezes Armas Qual que é o botão mesmo Deixa Oi Eu não estou conseguindo Abrir o inventário Abri agora Eu jogo no Teclado de mouse Isso Por isso que eu falei Deixa aí Porque Bom Agora a gente Tem que ver Falar com o brekin Bom Vamos lá então Falar com ele Vamos lá Parece que a missão Do brekin Parece não Falhou mesmo Eu não lembro O que o brekin Foi fazer Mas talvez ele explique Para a gente Agora aí E aqui tem o intendente Tem um vendedor Aqui Você compra Ah beleza Tem até projeto Aqui Eu sempre Compro esses itens Aí E toda vez Que você dorme Renova os itens Dele Tem Ah tem projeto Aqui Geralmente ele vende Projeto Ah para mim não apareceu Não Algumas Estão bloqueadas Aliás para mim Todas estão É início do jogo A gente começou Do zero Né pessoal Então Como começando Do zero Tem muita coisa Bloqueada Ainda Ó gente O brekin O brekin E o time E o time De runners Foram atrás De uma entrega Ontem à noite Ele perdeu O resto Da equipe Para os zumbis E foi atacado Pelos homens Do rice Que espancaram Ele e roubaram A entrega Agora ele quer Ir pegar A próxima entrega Sozinho Não podemos Deixar E você Precisa Me apoiar Entendeu Ó Tá aí Ela Explicou O que aconteceu Tá bom Finge Comigo Mesmo Não E ela ainda Falar na maior Tranquilidade Finja Que está Confiante Não é Quem é Seu amigo Kyle Crane Olha Brekin A última Coisa Que você deve Fazer É voltar Lá Temos Que arranjar Outro Modo Sem Arriscar Você Tá legal Crane Eu vou Eu posso Fazer Isso Sim O Crane Pode ir Ele ficará Feliz Nossa Ele não gostou Não Nossa Sem ofensa Cara Mas você Não tem Experiência Você não Pode O Crane Vai Conseguir Eu vou Guiá-lo Pelo rádio A Lina Tem razão Você precisa Ficar aqui Cuidando Da torre Convencendo Nossa Machucou Todo ele Tá Eu vou Escapar Do rice Eu acho Que a gente Não tem Outra opção Né Tá Ok Tudo bem Tipo assim Já que não tem Outra opção Vai tu mesmo Boa sorte Cara No mundo Assim Você não Pode escolher Muito Claro É Eu falo Com você No minuto Ah não tem Outro Vai tu mesmo Como se a gente Fosse Descartável É É É É Ah é aquela missão Da mãe É É É Acha que ele esteve Estocando remédios O tempo todo Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar O Gazi mora embaixo do viaduto Não mencione a morte da mãe dele Ele não vai entender Nossa, Walter Não tem essa missão aí? Da mãe? Ela dá um campeão Olha, o Marcos está falando aqui o seguinte Eu já acompanhei a história desse jogo pelo Youtube Já conheço, mas quando fica a noite Dá um medo É pior do que a zona letal É, cara, a noite O pior que você não se livra Dos voláteis, não Eu costumo dizer Como a polícia no GTA Quanto mais mata, mais vem E aqui no início do jogo não adianta usar Armas melee pra Tentar matá-los que você não vai conseguir Eles te matam antes Ótimo trabalho lá fora, 31 Quer dizer, Crane, certo? É Olha aí, se você é o 31 Eu sou o que? Eu sou o 31 também? Deve ser o 32, né? O jogo podia melhorar isso aí, né? Não é Mas o que eu estava falando Dessa missão aí da mãe É, por incrível que pareça Na internet tem foto Um cara que fez Uma montagem Desse quarto da mãe Acredita? Foi? Foi Ficou bem interessante Eu já vi um cara Mostrando aquele diálogo dele Com o Crane Em Quase todos os idiomas Que tem no jogo Eita, acabou que você saiu nem vivo Você saindo Tá, eu tô aqui Te esperando Bom, vamos lá Vamos Fazer logo essa missão dele aí Que é mais fácil agora Depois Tudo fica mais difícil É Toda missão secundária Serve justamente pra Deixar o personagem mais forte E facilitar Eu passo aqui no local De loot Que eu mostrei ontem Pra você pegar os itens Aqui tem um Pacote de assistência Que você pode entregar Ao intendente Depois pra ele Pra você ganhar, né? Pontos De sobrevivência Cadê? Será que vai aparecer Algum virão Em cima da gente De novo, aí? Ah, não sei Tá aqui o baú A garb Eu acho que se você pegar Eu não posso Não sei Pega aí Não, pode pegar Não, pega Eu já peguei Você pode farmar isso aí Ele dá respawn Esse baú Ah, não sabia não Tem esse aí Tem esse baú aí Tem outro lá Perto da ponte Ó, eu posso pegar também Ah, beleza Então Tem até kit médico aqui Isso Assim que é bom Porque não corre aquele risco de Do amigo ficar pegando o loot dos outros aí Isso E ele também aparece labaredas Que é muito importante Pra você lidar com os voláteis Entendi E agora eu vou te mostrar Aqui é um lugar Que tem um kit médico E tem vários itens Inclusive Tem itens De modificação De arma E também Dá respawn Isso aqui Vou abrir aqui A van Entrei Aqui, ó Tem uma bandeirinha aqui, ó Exato Se quiser eu abro aí pra você Eu abri aqui a A van, viu Depois Pega o kit médico Que tem nela Beleza, cara Já quer que eu abra pra você A porta aí embaixo? Ou não precisa? Não Eu tô subindo aqui Pra upar A agilidade Ah, beleza Tem bastante item aqui, ó Cabo de força Tem Você consegue pegar os cabos de força Que eu peguei agora aqui Que tava nessa bancada aqui Sim Ah, deve tá pegando O loot ele é O loot ele é individual Ele aparece pra mim E pra ti Ih, o sobrevivente morreu Nem vi que tinha A missão de sobrevivente Às vezes essas missões Dão itens de modificação De arma, viu Quando você salva Ó aqui, ó H tem um executor Aqui Você pode adicionar ele A arma pra modificar A modificação legal Do jogo Aqui mesmo Ah, que executor Aquelas modificação Que o pessoal Eu tenho aquelas armas Que aumenta em 10 mil Dama Sim Deixa eu ver Eu tô sem graça Aqui eu tenho também Componente eletrônico Que é bom Tem álcool Gás E é bom isso aqui Pessoal Pra fazer kit médico É importantíssimo Pra fazer kit médico Isso aqui Sim Gás e álcool Bateria São dois itens Que você vai usar Pra construir Kits médicos Agora eu Depois eu vou te mostrar Num lugar Onde você vai pegar Um projeto Que você pode criar Kits médico A partir de algas Que é uma plantinha Que você Pode botar Ah, já sei que missão É essa daí É lá naquela ilha Naquela ilha não Aquela comunidade pescador Isso Exatamente Tem um projetinho lá Que libera Isso aí E tem outro Que é da Sofia Que você pode Construir kit médicos Com algas marinhas Também Os caras marinhas São mais difíceis De você Pegar Tem um kit médico Tem que subir aqui Pra Dois kits médicos Ótimo Eu já ia falar Tem esse carro Da polícia Aqui também Que as vezes tem Não, não é esse aqui não Confundido Tem modificador de arma Tem uma arma boa Geralmente Na ponte Tem muito isso Acho que é um dos melhores Locais de loot Ótimo Nessa comunidade aqui Nesse enclave Vamos dizer assim Também Você vai fazer uma missão Aqui pra uma mulher Que é a Natalia Que você consegue Produzir Aquela substância Que você fica invisível Pros zumbis É tipo um bloqueador de odor É Tipo um bloqueador de odor Eu tô indo Pro lado errado É, eu tava te seguindo Acho que é pra cá Ainda bem que ele não tá contando Tempo aqui no início Senão eu já estaria preocupado Porque ele está Anoitecendo É, nessa primeira missão Ela O relógio Ele não funciona Depois a gente A gente pode até liberar Essas zonas De segurança Aqui Mas você já quer liberar Agora ou não? Ou depois? É, pode ser depois Isso aqui é bem simples Aqui tinha poucos zumbis A minha arma quebrou Tive que consertar Tem peças aí Sim Consegui pegar Ó, tá aí Ó, já liberamos uma Zona segura, né? Sim Isso é importante Quando você Porque tem missões Que são feitas à noite E você pode Escapar aqui Entrando na zona Pegou mal, né? Né Não, mas Entrando na zona Escapa de vez em quando, né? Dependendo Do que você está fazendo É Verdade Ó, vou tentar te seguir Nossa, achei de zumbi aqui Eu nem tinha visto Mate o maior número de zumbis De competição Aí pra gente Cuidado aí com esse túnel Que às vezes tem volátil Mais volátil Durante o dia Depois a gente Tem uma missão Pra destruir Essa Essa barriga aí É Eu vim aqui Porque aqui Normalmente tem Tem arma de fogo Já É Se bem que Arma de fogo Aqui não é muito interessante Não Porque A quantidade De Volátil Volátil não De Virais Que aparecem Em cima de você É insana Ó, abri aqui Pra mim não apareceu Arma de fogo Tem dois Dois kit médicos Aqui Pra você aparecer Arma de fogo lá Ó, peguei um kit médico Só pra mim Não, não É munição de rifle Aqui Pô Pra mim apareceu Uma faca Uma faca azul É Eu acho que é diferente O loot Sempre é igual Nossa É, tá aparecendo Isso Eita Quebrou de novo Minha arma Segunda vez já É Tá quebrando muito rápido A arma Nossa O zumbi pegou fogo Sozinho ali Ó Vou Vou Dropar aqui Uma arma Amarela Pra ti Ó Que eu peguei Lá Com o intendente Ah Peguei O pet cabra Peguei Esse cano Aqui Pô 102 de De dano Você pegou no intendente Essa arma Foi São os vales De De bosac Que você pode trocar Ah Beleza O Matos aqui falou o seguinte Se o agarbe Conseguir aumentar mais um pouco O volume do áudio dele Aí fica show Ah Beleza Eu Aumentei aqui agora Ah Eu não sei se Vai fazer alguma diferença Pra ele Bom Deixa eu chegar aqui Na zona segura Que eu Ah não Vou aqui por baixo Que é melhor Ah Mas eu não sei se Se o meu som aumentando Vai interferindo No vídeo Porque ele tá acompanhando No teu canal Né É Eu vou já mexer aqui Viu Marcos Na configuração Do meu Do discord Que eu acho que vai dar Uma melhorada Aí Deixa eu só chegar aqui Um local melhor Não Mas tranquilo Depois ele pode acompanhar Também o jogo Aqui no meu canal Vou dar uma olhada Aqui no meu discord Ó Tem um ponto de habilidade Ó Eu posso escolher entre Deslizar Ou empurrão Não sei qual que é melhor Os dois são bons Eu prefiro o empurrão Então vamos lá Vou na tua pedida aí Do empurrão Ó Ó Marcos Eu tô aumentando aqui Um pouquinho O áudio Do agar Vê se deu uma melhorada Aí Aqui inclusive É aquele local Da missão Da fumaça vermelha Fica sendo fumaça vermelha Aqui É Mas a Ela não aparece agora Essa missão Não Ainda não No decorrer do jogo Duas batidas Você já fica Sem estamina Aqui É uma coisa Que eu acho interessante É que Às vezes a gente A gente acha Que tá tranquilo E dei um empurrão Aqui no Bom Às vezes a gente acha Que tá tranquilo Aí Elimina um zumbi Aí quando olha Já tem uma ordem Em cima da gente Já tem outro zumbi E outro zumbi É Exatamente Ainda mais Zona letal Zona letal não Desculpa É Pesadelo Tá Aí chegamos Aí no local Agora sim O volume O volume Do agarbe Tá bem De Melhorou Eu mexi Ah então Beleza Então Eu mexi No discord Eu aumentei O seu O seu sinal Se mamãe não está feliz Ninguém está feliz Então é melhor Fazer mamãe feliz Mas também Nós temos o mesmo nome Você é da Esse cara é engraçado Não meu nome é Crane 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 rima com trem E creme E leme E freme E extreme E meme E outro tipo de creme E E Eu posso entrar Não Não É impossível Nossa esse cara é muito parecido Com um amigo meu Inclusive o jeito de falar É o dia mais importante Do mundo todo Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim Ele se chama Charlie E é todinho sobre mim E como sou esperto Gazi se eu trouxer seu filme Vai me deixar entrar? Claro Você poderia assistir com a gente É dia das mães E se mamãe não está feliz Ninguém está feliz Ah E ela também quer chocolate É ele já falou isso Mamãe quer chocolate Peraí Aí já é demais Não discuta com Gazi Não adianta É É isso que o pessoal da farmácia diz É Pedindo chocolate Tá bom Vamos lá São dois locais São Eu acho que ele não bate muito bem Mas Ok É Tá dentro Da margem considerada ali De Surto pós-apocalíptico Não é Oi Calma É Cheio de zoom em cima de você aí Dizinho Tu não pode Pegar um item Chega Valeu Eu fui tentar dar um empurrão Não consegui Eu esqueci Qual que é o De novo Eu esqueci Qual O botão Do empurrão Pô Pô Spawnou uma aqui Do meio do nada Aqui ó Tem outro ali ó É Poxa minha arma Ficou esquisita agora Você Ah porque eu tô usando Tô usando um projeto aqui É O nome dessa arma aqui É Nostalgia Quando você bate Fica batendo zumbi E vai aumentando o dano dela Ah Entendi Depois você procura esse projeto aí Que ele é muito bom Eu acho que a gente veio pelo caminho errado Mas tudo bem Não É que eu vim aqui pra não passar naquele túnel ali Que é muito escuro Mas como é que você entrou aí? Onde? Onde você tá? Eu passei aqui por cima desses carros Bom Cheguei O ruim do parkour É isso Às vezes a gente Não sabe por onde ir É Aqui no início O boneco ainda Ele tá O personagem Tá muito Tá muito Lento Ele não sobe Muito rápido Nos locais Mas quando você for Upando as habilidades Ele Principalmente a agilidade Vai melhorar bastante Eu vou arrombar aqui a porta Ah beleza Quando arrombar vai encher de De zumbi aqui né Sim Filho da puta Agora não Olha na boca Crenny Né Ó Peguei o filme Beleza Agora vamos pegar o chocolate O lugar que é chocolate A gente pode sair por trás também Eu entrei por trás e saí pela frente Eu entrei por trás e saí pela frente Acho que não Acho que você entrou pela frente Saiu pela frente Traz esse sistema Tem essa porta né Que tem Tá travada né Isso A porta vermelha Eu já observei que tem lugares que ela tá travada por fora Eu não sei se é um erro do jogo Eu acho que não Acho que todas estão travadas por fora A vermelha A vermelha Você só consegue abrir ela por dentro Não tem uma na cidade velha que eu vi hoje mesmo Que eu tava treinando Ela é travada por fora Fiz besteira Não sei se você chegou aí pra Tô aqui Ah tá aí Já cansei Peraí Só subir aqui pra recuperar Eu ainda dei um golpe crítico aqui Ele cansa muito rápido Já cansou de novo Uma coisa que a gente tem que ficar atento no jogo é isso O personagem cansando É cara Quando vem 4 ou 5 virais sobre você Fica bastante complicado Nossa Ela pegou Eu dei um chute Não deu tempo De te salvar Eita Por trás é zoeira Por trás é covardia Onde você bate no zumbi Ele dá um gritinho Pronto Ué você me curou? Curei você Nem sabia que podia curar o cop Pode E quando você cair Eu posso te levantar Tem um tempo é claro Ah bacana cara Conseguiu achar o chocolate? Achou né Achei Vamos voltar lá Não é que pra mim Quando você pega o chocolate Aí Pra mim não aparece Ó tem uns Itens aqui no chão Nossa Eu dei na cabeça Pra você ver um chute nele Pessoal Dificuldade pesadelo Tem sempre que tá pegando esses itens aí Pelo menos no início do jogo Depois fica mais tranquilo Acabei de roubar minha força Foi isso Foi a porta aqui que abriu Saiu um bichão aqui de dentro da porta É aqui dentro não tinha nada Só uma Um baú daquele Simples De onde saiu Tem um grandão aqui Tá indo aí Ah vi Ah seu bruto Já fez isso a Gavi? Não Caçar o bruto Não Tô fora Isso aí não é comigo não Será que o nosso amigo Marcos Já fez isso? Boa pergunta Aí o Marcos vai falar assim Eu nem joguei esse jogo Não O negócio dele é ir atrás do grandalhão Lá do State É Ou não né Ah e aqui tá bloqueado Eu esqueço É no início do jogo Tem que passar aqui por baixo da ponte Tem uma missão que é pra você exatamente destruir esse muro que tem Ele te oferece um projeto de bomba É a bomba do Kurt É a gente pega naquele Aqui tem os irmãos lá né Naquela comunidade que tem os irmãos O Marcos falou que tô fora Esse negócio de caçar o bruto Esse carro aqui vai servir como armadilho depois Já já né Eu não tô conseguindo ver o teu chat aí É porque o Walter ele tá gravando em live Aqui eu tô gravando offline Digamos assim É Eu achei que eu não fosse levar dano aqui Mas levei Isso Aqui tá seu filme e os chocolates Espere só até mamãe ver isso Gazi venceu de novo Viva Gazi É não pode contrariar né Beleza Tá bom Vou ter que passar pelo telhado O Marcos tá falando aqui Que quer ver só quando ficar a noite Pra gente sofrer Quer ver a gente sofrer Durante a noite Eu não lembro como é que faz pra subir Nesse telhado É aqui por essa casa aqui ó Acabei de subir ó Sobre na casa Corre e pula bem aqui ó Segura o botão do pulo Ah conseguiu? Hummm Não Não consegui Bom vou tentar de novo Você corre e pula bem aqui Tem espécie de De uma tábua Ah achei Ó mas não consegui Ah porque você não tá segurando o botão do pulo Pra agarrar Não tem pressionado Até que tô Mas eu não subia por aqui não Eu subia Eu subia lá por cima ó Tá vendo? Ali em cima Ó Pega bem aqui ó É por cima é É um caminho bem maior Sim É mas realmente eu não vou conseguir subir por aqui não cara Consegue HB É só você correr bastante ó Veja aqui ó Como é fácil Aí você Quando você pular Você mantém pressionado o botão do pulo Pra ele agarrar lá em cima ó Ó Agora que eu soltei o botão do pulo Então mas eu tô fazendo isso Eu pulo e deixo pressionado Ele não agarra no de cima Ele agarra no de baixo Você olha exatamente pra cima Ó Consegui Agora você conseguiu Tem que olhar exatamente pro lugar que você quer pular É eu na verdade só olhei pra cima Só nem Mas dessa vez deu certo Mas pro pessoal que não estiver conseguindo fazer isso pessoal Dá pra subir Ó Tá vendo aqui em cima ó Essa tubulação aqui ó Dá pra vir por aqui por cima É eu também conseguia subir por aqui Eu acho que dá pra subir por esse Por esse pilar que dá ponte Bom Vamos já já Vamos descobrir a mãe aí do Do nosso amigo Não vai atrapalhar o filme dele Olha a televisão aí Como é que tá Né Televisão só no Bom Tá aqui ó A mãe dele A mãe aí do Gaze né E o filme aí Charlie Ó Pode ver que tem um arco-íris Atrás do Charlie Tá O arco-íris é símbolo de esperança Né Aqui tem uma nota aqui Tem uma nota que é um colecionável Ah peguei aqui Ah peguei aqui Nota 21 Ô Marcos tá falando aqui Eu jogando isso aí Vou cair no meio do Sumir isso toda hora Mas você Você vai pegando A prática aqui Quando você joga um tempo Aqui esse jogo Ele Você No início também Eu caia muito Eu não conseguia subir Isso aqui Eu fazia como o Agarro Tá Tá dizendo ali Aí só depois Que você pega a mecânica Aí você Fica bem mais simples Né Pra você Era por aqui Não sei se dá pra subir Não Então Talvez aqui Não tem Não Aqui eu tinha que ter Aquela habilidade Do É de pular duas vezes Né É Mas eu confesso Eu sempre subi Por ali Por aqui por cima Aqui ó Por cima né Também A primeira vez Foi por ali Demorei pra caramba Pra descobrir Como é que fazia pra subir É uma horda Bom é só correr Que eu tô atrás de você Vamos lá então Agora a gente vai pegar Lá a caixa E Ver se tem Antesina Né Isso Que é A melhor missão Do jogo Essa daí Cara Você nem me fala No A primeira vez Que eu joguei Esse jogo Eu joguei No modo Modo normal Acho Foi E Eu passei Muito tempo Ali Pra fugir Daqueles bichos Eu fiquei Esperando o tempo Passar Mas o tempo Não passa Não amanhece Enquanto você Não fiz essa missão Cara Eu morri Demais Demais Eu tentando enfrentar Não adianta Não mas Eu vou te falar Nesse ponto Eu fui diferente Eu Por mais que eu estivesse Jogando normal A primeira vez Que eu vi Eu nem tentei Enfrentar não Eu saí correndo Desabalado a carreira E eu cheguei No destino lá Sem Nenhuma dificuldade Bem tranquilão mesmo Aí depois Jogando Em uma outra oportunidade Aí eu comecei A passar sufoco Nessa missão Acredita? Né Na primeira Você passou de boa A primeira eu passei de boa Aí na segunda E diante Eu comecei A passar sufoco Porque eu ficava Agarrado Não conseguia Correr Não conseguia Fazer o Parkour É porque Quando ele está Sendo perseguido Ele fica Cansado Ele está sendo Perseguido Pelo Volátil Ainda mais Na No pesadelo Eita Viral Viral Um não Dois Nossa Ele Não tem jeito Ele dá dano Na gente Mesmo Esquivando É mas Eu acho Que eles Estão aparecendo De dois Em dois Porque estamos Jogando em dois Apareceu um símbolo Ali Tem algum Vendedor Algum Evento Ali Ah deve ser Aqueles caras Que ficam Batendo papo Ah Aqui Antes do Surto É Tem também Os eventos Que Fui desconectado Não Apareceu aqui pra mim Você está jogando Sozinho Seu último Checkpoint Individual Será carregado Nossa O que aconteceu Não sei Mas eu voltei Pra torre Aqui Bom Nosso primeiro Problema Aí No nosso Jogo É No nosso Jogo Co-op Obrigado Pelo Subimento Então você chegou Antes do Rise Steam Usuário Offline Colecção Com Steam Foi perdida Então talvez Seja a minha Conexão Aqui É a minha Que está Sem conexão Que estranho Então mas Eu acho que foi a Steam Que caiu Então porque A minha também É porque A internet Aqui não cai Inclusive Está transmitindo Normal Né Bom Caramba Né Infelizmente A gente tem que Passar por esses Problemas de vez em quando Pô Logo nessa missão Aí Que É a melhor missão Né Que é uma das mais Bacanas aí Que eu acho Bom É tá Acho que tu Tá assim Também Sem conexão Tá Aqui ó Ficou Ficou sem conexão Nenhuma Não dá nem Para escolher É colocar aqui Em contrapartida E nada Tá offline Todo mundo offline Aqui Bom Walter Então acho melhor A gente encerrar Por aqui hoje Sim E aí a gente Continua Depois E eu vou ver O que aconteceu Porque eu acho Que foi a Steam Que caiu Que a minha internet Tá boa É a minha A minha também Eu pensei que tinha sido A internet Mas Foi a Steam Na verdade Que Eu tô transmitindo Né Senão Senão Não Teria parado de transmitir Ela tinha caído Tinha caído online Tá bom então Amanhã Amanhã a gente Começa com essa Missão aí Que é ótima De se fazer Né Bom então é isso aí Pessoal Então vou ficando Por aqui então Aí amanhã a gente Continua De onde a gente Parou Então espero que todos Tenham curtido aí O nosso vídeo Né Walter Então achei muito Muito bacana Pena que tivemos Esse primeiro problema Aí de conexão Não é Eu adoro jogar Esse jogo aqui Em cop Ele é muito bom Aí o Walter Já me ajudou Bastante aqui Aí apareceu O modo jogador De novo aqui Então voltou A conexão da Steam Voltou? Voltou Deixa eu dar uma olhada aqui Ó você tá aparecendo Offline pra mim aqui ainda Mas pra mim Voltou a Steam Apareceu aqui O jogo Internet e tal É A minha aqui Tá sem conexão ainda Né Mas isso aí camarada Aí amanhã a gente Continua então É Valeu Obrigado aí Por ter me convidado Pra fazer essa série Contigo aí Eu que agradeço Aqui Tá jogando contigo Tá sendo uma Experiência muito boa A gente já fez isso No State Aqui No Dylant Tá igualmente Gostoso De se jogar Em co-op Né Acabei de ver Um fumante aqui Fumando Com uma máscara Essas máscaras De Máscara de pano Normal Agora como é que ele conseguiu Fumar com a máscara Eu não sei Mas tudo bem É tipo um filtro a mais Mas tá bom É coisas do jogo Coisas do jogo Né Cara com máscara Fumando Por cima da máscara Mas é isso aí camarada Então Foi muito bacana Ter jogado contigo aí E vamos que vamos Então Se vocês gostaram Do nosso vídeo De hoje Não se esqueçam De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever No nosso canal Vou deixar aqui O canal do Walter Aqui na descrição Quem puder dar uma força Para ele também Chegar a mil inscritos É isso aí Agora volta Aqui o meu Mas é É isso aí Agarbil Aqui Seu canal também Que tá na descrição Do vídeo Pessoal ainda aqui Não foi inscrito Seu canal Pode ir lá visitar Através do link E se inscrever Deixar o like Queria Também agradecer Aqui o nosso amigo Marcos Que tá Que nos acompanhou Hoje o tempo todo Aqui Participando aqui Do chat Muito obrigado Marcos Pela participação Boa noite pra você Boa noite pro Agarbil E a gente se encontra No próximo É isso aí Camarada Um forte abraço A todos E fui